A Prio é bastante focada na pessoa e no desenvolvimento dela. O processo seletivo foi diferente de qualquer processo seletivo que eu já participei. Desafiou todos os limites, tanto de técnico quanto de soft skills. Foi bem dinâmico e também transparente. Uma cultura de feedback, a galera toda participando. Eles já quiseram mostrar ali o que a gente ia encontrar no dia a dia. Todo o processo seletivo foi muito bem pensado, que realmente fez com que a gente tivesse a maior conexão possível com a empresa e desse esse match. Hoje, normalmente no mercado, você está fadado a entrar e às vezes só vê uma área. E aqui a gente vai conseguir ver qual a gente se assemelha mais. O processo da Prio, ele tenta se avaliar de várias formas diferentes. Foi bom para eu me conhecer, algumas virtudes que eu não sabia que eu tinha, alguns defeitos que eu não sabia que eu tinha. Mesmo que eu não tivesse passado, felizmente passei, eu já teria aprendido muita coisa. Eu já estaria muito preparada. O processo seletivo foi para isso. Foi para a gente entender o que esperar e o que a gente vai viver aqui, que é muito diferente de tudo que eu já vivi.